Os microempreendedores individuais que ainda não entregaram a declaração anual do Simples Nacional precisam regularizar a situação com a Receita Federal. O prazo terminou no dia 30 de junho. Além da multa por atraso, quem não resolver a pendência pode ter o CNPJ cancelado. Microempreendedores individuais são aqueles profissionais autônomos que atuam em atividades como comércio, indústria e prestação de serviços e que possuem CNPJ. Para ser um MEI, o faturamento deve ser de até 81 mil reais por ano, ou seja, 6.750 reais por mês. Como é o caso dessa maquiadora, ela se tornou MEI em 2018, mas só agora soube da obrigatoriedade da declaração. Eu tenho vários amigos que também são MEI e estão com o mesmo problema que eu. Talvez é porque não conheça a importância do MEI, da taxa, até a sua segurança futuramente. Quem ainda não enviou é de no mínimo 50 reais, chegando a até 20% do valor total dos tributos declarados. Além disso, o empresário pode ter os benefícios previdenciários bloqueados e o CNPJ cancelado e fica impossibilitado de parcelar os débitos registrados no sistema do Simples Nacional. Para preencher a declaração do MEI, é só acessar o portal do Simples Nacional no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Obrigado. Obrigado.